E estamos na Casa Imperial, hoje nós vamos comemorar os 20 anos do programa Mundo Passaporte com esta linda feijoada no ritmo do São João que é o Passaporte Fulia. Muitos convidados, muitas atrações, Boi Brilho da Ilha, Teporrosinho, Pé de Serra e as bandas Cayambá, Lucas Rodrigues e Aqui Zoeira para animar essa linda festa. E eu quero parabenizar aqui o Marcos Davi do programa Mundo Passaporte que é muita viagem, muita trilha e muitos anos aí percorrendo. E eu quero percorrer muito mais porque eu estou junto em muitas viagens do Passaporte pelo Mundo. É o Mundo Passaporte para você. Música E olha quem veio diretamente de Minas Gerais para essa comemoração dos 20 anos do programa Mundo Passaporte. Fabiano Cazega, que é um dos empresários mais conceituados deste Brasil, da Multimarcas Consórcio e patrocinador oficial da feijoada Passaporte Fulia. Fabiano, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco. E está aqui, ó. Multimarcas na feijoada. Eu que agradeço por esse espaço precioso, por essa oportunidade de colocar a minha marca numa feijoada que já é uma tradição, não só aqui no estado do Maranhão, mas no Brasil inteiro se fala dela. Então, para mim, é um privilégio estar aqui e todo mundo aí carregando a minha marca. E o consórcio Multimarcas, como a gente já falou, é nacionalmente, né? Fala um pouco mais do consórcio. É, o Multimarcas começou há 45 anos, faz agora 45 em primeiro de setembro, né? Com apenas uma loja em Belo Horizonte. Hoje são 330 em todos os estados brasileiros. Temos mais de 300 mil clientes espalhados. E o orgulho e o privilégio é eu sair da roça com 16 anos de idade, sonhando com um emprego. E hoje Deus me possibilita empregar mais de 6 mil pessoas. Então, para mim, eu sou um abençoado por Deus. Mundo Passaporte, 20 anos. E o local escolhido para essa comemoração foi a Casa Imperial, aqui do meu lado, o Francisco Neto, que preparou esse cardápio maravilhoso, que não foi só uma feijoada, mas como é, tempo de São João, teve comida típica. Olha, Francisco, muito obrigada, porque ficou linda a nossa mesa aí para servir. E a gente escolheu a casa certa. Eu que fico muito feliz de estar sendo mais uma vez parceiro desse grande evento. 20 anos de Passaporte, não é 20 dias, é muito trabalho, é muito reconhecimento. E eu não poderia ficar de fora desse dia especial de vocês, sediando a feijoada, com um buffet de comida típica, estamos no mês de junho, São João, o maior São João do Brasil. E assim, o Grupo Ferro de Corda, mais uma vez, muito feliz de estar parceiro de vocês. Estamos sempre abertos aqui para a clientela, aqui no Olho d'Água, no Centro Histórico, Flore de Viragreira e também estamos nos Arraiais. Olha, e por falar em Arraiais, a gente sabe que o São João do Maranhão vai até julho, né? Então, quando você estiver assistindo essa matéria do programa Mundo Passaporte, o Francisco Neto vai fazer um convite para vocês visitarem as barracas no Arraial. Com certeza, estamos no Arraial do Ipen, com feijão de corda e com restaurante Flore de Viragreira, na Maria Aragão, bem na Beira Mar, também com Flore de Viragreira, com os pratos típicos de São Luís, aproveitando toda essa cultura riquíssima que o nosso estado tem. E é importante que você que está aí em casa, venha para os Arraiais, venha visitar as nossas barracas do Grupo Ferrão de Corda.